E olha só rapaziada, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo da Inajar de Souza. Bora lá, vamos conhecer, vamos descobrir o que a gente encontra. Eu vou maratonar pra vocês aqui, ó, esse corredor. Vamos ver o que a gente encontra daqui até lá. Rapaz, tá ali vendendo uma churrasqueira ali, ó. Com uns brinquedinhos também. Deixa eu ver essas plaquinhas DVD aqui, ó. Tem umas plaquinhas, sorria. Bom que essas plaquinhas aqui, a gente só lembra delas quando a gente precisa, ó. Mas tem um monte aqui, ó. Plaquinha pra banheiro. Uns anel pra... Bom dia, patrão. Bom dia. Os anel pra quem quer entrar no problema, ó. Tá aí, ó. Então os quadros ali também, eu achei bem interessante esses quadros. Galera, se você curte esse estilo de vídeo, vídeo pausado e mostrando mais índices, mais detalhado, comenta pra mim, dita a palavra gostei. Porque a gente tá investindo nessa modalidade aqui no canal. Ó, gente, é um Chaves de gesso aqui, ó. E outra, baratinho, 10 reais. É um negocinho da hora. Ó, legal aqui, achamos uns carrinhos aqui. É uma carreta, né? Carreta e uns outros brinquedos. Olha, ó. Tem skate, tem sapato, tem umas máscaras. Bom dia, patrão. As máscaras ali, ó. Uma máquina de escrever. Rapaz, tem uma galera que coleciona a máquina de escrever. Tem um mercado doido pra isso aí. Quanto que é uma máquina dessa aí, pai? Os caras tá... Eu tô vendendo umas 150. Os caras tá vendendo 300, 400 reais. 300 reais. É, mas 150 não tá caro, né, mano? Mas é... É um mercado. Tem um mercado aí em cima disso aí ainda. Corredorzinho aqui tá meio estreito aqui pra gente passar aqui, ó. A gente encontra, ó. Ferramenta também tá tendo. Ó, aqui tem uns outros negócios de ferramenta. Isso aqui acho que é de lâmpada, né? De luz, ó. Tem umas facas também aqui. Tem muita coisinha. Olha isso aqui, ó. Cuidado, não mexer. Esse é o verdadeiro, esse aqui, mano. É, ó. Da hora. O negócio de máscara também. Ah, tem uns livros ali do Game of Thrones também, ó. Bom dia, patrão. Ah, os DVDs? Não é livro, não? Quanto que é os DVDs desse aqui? 25 reais, ó. Game of Thrones, ó. Os DVDs aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Da hora. 25 reais. 25 reais. Os quatro é 100 reais. Tá certo. Se eu levar os quatro, eu faço um pouco. Faço menos. Ah, tá. Se eu levar os quatro, faz menos. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um carrinho do Playstation 2, pai. Pelo menos ele tá com adesivo. Eu não sei se esse carrinho aqui tem uma edição, é alguma edição comemorativa de alguma coisa, mas deixa eu abrir um pouquinho mais a câmera aqui, mostrando a lateral pra vocês aqui. É, adesivo de Playstation 2 tá só na frente, mas aparentemente parece que o adesivo é oficial, mano. Isso aqui, o borracho aqui tá pedindo 20 conto no carrinho, tá no estado de nervo, nervudo, mas é uma oportunidade que a gente tá encontrando. Aqueles Blink Game de origem duvidosa que a gente encontra também, esse aqui tá sem a tampa, mas ele é bonitinho a cor dele, laranja. Rapaziada, esse aqui também é uma oportunidade, tá 5 conto na feira do rumo, né, e outra, tem um monte, mano. Só que a maioria é tudo no estado de nervo, porque os caras usaram a bateria que ela é muito zoada, ela acaba inchando e aí, tipo, mano, se achar uma bateria dessa é mais cara que o videogame. Rapaziada, oportunidade aqui, ó, pra mim que é freguês, olha só, gente, quinzão, né, que um cabo de Playstation 2 e outra, tá cheio aqui na firma, hein, mano, a empresa tá lotada. E agora um Xbox desse seu tá saindo por quanto, oportunidade dessa? R$ 1,50. R$ 1,50? Nunca muda o seu preço? Não, é fixo, é tabelado. É tabelado, né? E a tabela só sobe, né? Nunca diminuiu. Nunca diminuiu. E outra, não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha, é, caramba. Essa aqui foi feita limpeza, trocou passatem. 3 anos de garantia. 3 meses, né? 3 anos, não? 3 meses. Então tá aí, gente, ó, estão 550 no Xbox, vocês acham que vale a pena? Vai com esse monte de CD também? Vai mesmo? Nossa, gente, aqui, você acha que é uma oportunidade? Sim, eu tô com certeza. Tem 50 jogos aí. Tem 50 jogos, ó, aqui é oportunidade, hein, velho? Rapaziada, e olha só, no meio da rua aqui, ó, nós encontramos aqui o carrinho do porta-mala Rei, pai, olha que da hora, tem bastante maminha de qualidade. Deixa eu ver o que que é esse aqui. Isso aqui é um box de, é, um bagulho de, acho que é luva de box, né, de Nintendo Wima. Uh, nossa, os caras, os caras é foda. Uh, uh, é foda. A gente encontrou aqui também, o que que a gente encontrou aqui, ó? É, um Super Mario aqui, Super Mario. Esse aqui é um bonequinho do Naruto, esse aqui é um boneco do Super Mario, a chama aqui um Yoshi Nervudo, o Funko Pop do Homem-Aranha da Shopee, uma case de Nintendo DS, esse aqui também é, é bonitinho, bom que tá lacrado esse aqui, mano. A coleção do VCD para karaokê, MPB4 da Tectoy, é esse aqui, inclusive eu tenho o karaokê, né, agora eu não sei se eu tenho esse CD em específico. Um PSP Nervudo, esse aqui também, meu, misericórdia, PSP, as baterias vai tudo pro saco. Adaptador de Playstation 2, esse aqui também é, é legal porque vem uma caixinha diferente, se eu colecionasse Play 2, mano, e detalhe, os multitap, eles são variados, cada multitap funciona pra um modelo de Playstation 2, esse aqui é pro modelo 7000, mano, ainda tem dessas loucuras ainda. Achei um controle aqui de um rádio, controle de, de, de um carrinho aqui, né, mas é bonitinho, por isso que eu quis filmar. Xbox Controle Nervudo do 360, rapaz, controle, mano, controle não presta, né, nunca tem a tampa, e aí, tipo, mano, é foda. A chama aqui, uma Tecpix diferenciada no rolê, rapaz, olha, misericórdia, mano, de tudo a gente vai encontrando, né. Isso aqui é uma iguaria, né, da Xbox 360, cabo componente, é meio dificinho de encontrar esses cabinhos hoje em dia, mas esse aqui, ele é do primeiro modelo, hein, mano, esse aqui é pela capa já vai. Ferramenta, um martelinho, uma chave de fenda, cabo RF do Playstation 2, mano, eu nem sabia que essa miséria existia, hein, velho. Controle de Mega Drive, Mega Drive 2, esse eu não tenho, inclusive, esse modelo com esse nome aqui, eu não tenho na minha coleção. Agora eu não sei se ele é original e vem no saquinho, ou se existe uma caixa dele, eu vou procurar saber. Ó, gente, o esquerdo do carro aqui, esse aqui também é as oportunidades, mano, de tudo a gente vai encontrando na Feira do Rolo, velho. Acabei de falar com o vendedor aqui do carro aqui, ele falou que ele quer 30 contas aqui, só que tá rachado, né, mano. Aí não dá, ele disse que de fábrica vem assim nesse plastiquinho. Essa informação eu não sabia, mas tá aí um controle que tá rendendo. Esse não tem na coleção. Todo dia é uma tentativa de conquista e alegria. Se de veloz o meu amor, eu te quero aqui. Com meu jeito sedutor, eu vou te conquistar. Quase ali, encontramos aqui uma torre de som aqui, não sei o que é isso aqui, né, isso aqui é diferente, mano. Olha que da hora. E isso aqui também, ó, tem um bagulho de CD aqui, né, o negócio é bonito, hein. Esse aqui tá 80 contas, achei até um pouquinho caro, mas é o que a gente tá encontrando. Rapaziada, chegou na melhor hora, hora do pastelzinho. Eu lembro que já foi 5 contas o pastel, mano, agora é 10 contas, mano. Mas aí, não dá nada, já se inscreve no canal, me segue pra mais aí, que a gente tá aqui nas atividades aqui na Feira do Rolo, borracha. Ó, gente, acabamos de encontrar um iPod aqui, ó. O rapaz tá pedindo 150, da Philips. Ó, tá funcionando tudo certinho. O outro também? O outro é quanto? O outro é 100. O outro é 100. Só que o outro não pega o CD. Ah, o outro não tá pegando o CD. É, só o CD que não pega. Vamos ver o CDzinho aqui, ó. Tá aí, um é 100, outro é 150. Aqui abre... Ah, o bichinho é bonito mesmo, mano. Só o CD que não pega. Só o CD não pega. Nossa, o Frens, hein. Fecha aqui. Fecha certinho. Esse aqui já... Pega o rádio, pega... Esse aqui, você vê como é que abre? Esse daqui é pra cima. Ah, tá. Esse aqui é bonito mesmo. Tá inteirão ele, viu? Isso mesmo. Caramba. Boa. Tá aí, oportunidade. Coisas inusitadas que a gente encontra na Feira do Rolo. Achamos aqui uma guitarra de brinquedo sem as cordas. Achamos aqui uma bacia lotada de faca. E é bom não colocar a mão aqui dentro aqui, que pode dar ruim. E agora eles estão vendendo jogos de Xbox. São 10 unidades por 30 reais. Tá saindo 3 reais cada jogo. Na sua opinião, você já acha que vale a pena? Digita 360 no comentário. Rapaziada, ó. Controle piratinha de Xbox. Funcionando. Não está de nervo aqui, né? Não, está novo. Mas tá... Cadê o suporte de pilha? Perdeu. Perdeu, né? Mas tá funcionando. E não tá no chão não, né? Tá em cima... Tá em cima da mesinha. É, cara. É mais caro aí, gente, ó. 40... Se tivesse no chão aqui, era mais baratinho. Mas aí, como não tá no chão... Tá em cima da mesinha, rapaz. Mesinha no comentário. Olha aí, gente, ó. 130 reais esse barquinho. Esse barquinho até é bonitinho. De cinco contas, só os carrinhos. Só os carrinhos. Só os carrinhos, ó. Oportunidade aqui, ó. E aí, gente? Deixa eu ver se tem algum carrinho legal aqui. Algum carrinho bonito. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui parece nervoso esse carrinho, mano. Mas é ruim e a câmera ajuda, hein, borracha. Você é doido, hein, mano? Aqueles controles de Nintendinho, de origem duvidosa. Que você tem dúvida se é Nintendinho ou se não é, ó. Só Deus sabe. Esse só Deus sabe. Esse aqui quanto é? Um real esse aqui? Um real. Esse é um real, né? Esse é um real mesmo. Tem que mostrar também porque a gente encontra muito DVD de carro, aparelhagem de som. Na Feira do Rolo a gente encontra bastante disso aqui. Agora tem um outro negócio aqui também, ó. Relógio, pai. Eu nem curto relógio, mas tem uns relógios que é bonito pra caramba. Olha o tamanho desse aqui, mano. Meu Deus do céu. Parece um bloco, só. Quanto que é um relógio desse aqui, pai? 15 reais. 15 reais? Rapaz, esse aqui é pesado, esse aqui, mano. E olha que ele tá sem a pulseira. Esse aqui é pesado, mano. Aí, rapaziada, ó. Acabamos de encontrar aqui uns... Ô, borracha, valeu. Uns CDzinhos aqui. Rapaz, acho que poucas pessoas colecionam CD. O humano tá vendendo aqui a 3 reais cada CD. Vocês acham que vale a pena colecionar CD hoje em dia? É porque a minha doença é videogame, mas tipo CD também é uma oportunidade que você encontra na feira do rolo. Não é com frequência, mas encontra. E quando encontra, encontra baratinho. Vamos abrir esse aqui, ó. Completinho. Deixa eu ver se você quer. Ó, CDzinho completo. Né? Capa e CD. Não tem muito o que mostrar, mas é uma oportunidade. Ah, rapaziada, uma bola de golfe aqui, ó. De golfe não, de beisebol. Tá saindo 10 reais, ó. Oficial League. E o tanque? Ou o LB3. Então tá aí, ó. Tá aí, se conta. É pesadinho isso aqui, mano. Mano, isso aqui se você catar na cabeça de alguém, enfim, mata, hein, mano. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um relógio chamado Invicta. Pelo menos foi esse o nome que o cara falou. Né? Nem o vendedor sabe direito, porque ele pegou no rolo esse aqui. E é diferenciado. Esse é o primeiro relógio que eu vejo que tem outro relógio dentro dele, mano. É uma curiosidade, né? Ele é um relógio que tem um relógio nele, mano. Esse aqui é pra não perder a hora mesmo, pai. O valor de uma oportunidade dessa tá 100 reais, mano. Tá? O vendedor não tá aguentando. Tá aí, ó. 100 reais, pai. Ó, gente. Acabamos de encontrar aqui um Playstation 2 no OPL, no plastiquinho. E não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha, pai. Tá saindo 200 aqui. OPL, oportunidade. Tem um jogo também que é muito bom. Só que o mundo não tá preparado pra essa conversa. É o Tiger Roots PGA 2009. Esse aqui eu cheguei a jogar. Muito bom. Recomendo demais quem curte golfe. Esse aqui é o Mato dos Matos, né? O Kinect Adventure. Pra quem não sabe, esse aqui é um dos jogos mais vendidos do Xbox. É o jogo número um, o jogo mais vendido. Na verdade, ele não é nem o mais vendido, mas ele vinha junto com o Xbox 360. Esse outro Play 2 seu sai quanto, pai? Sai 300, pai. Sai roda CD. Esse sai 300, roda CD. O outro saia 200, mas ele tá só no OPL. Tem algum techzinho aqui dos Move, né? Vem até com a câmera também. Então aqui já vem completinho, né? O kit, né? Tem alguns controlezinhos. O kit, quanto que é o kit? Esse aqui tem até 100, Platão. 100 reais, ó. Mas tá na oportunidade, hein? Tá com o PS Move, tá com outro controlezinho. Tá com a câmera e tá com o jogo. Aqui tem oportunidade. Play 3. O Xbox seu, 360? Tá baratinho, pai. Tá 450. 450. Já tá mais barato que o outro que a gente viu ali na outra cena do vídeo. E esse daí, ele é o branco. Esse é o branco. É verdadeiro. Eu achei o cooler dele em uma outra filmagem que eu fiz aqui na feira. E esse Playstation 3 seu branco aqui? Não, pai. Esse daí dá certo pra você que isso aí é bomba. É bomba? É bomba. Esse é o do golpe. Tá faltando peça aqui, tá não? Tá, mas tá funcionando. Funciona ainda? Funciona, né? É só colocar o... O leitor, né? Não, o leitor não. O teclado. O teclado? Sim. Parece que no Play 3 tem teclado, né? Não, mas é diferente. Aí é outra... É uma vantagem. E quanto que é a oportunidade dessa? Esse daí é... Como é que fala? Aquele da... É uma coisinha assim. Então, mas não tem bagulho não ler CD mais, não? Não, esse não tá lendo, não. E tem senha do bloco também, ó. Senha do cartão aí, ó. Senha do cartão, meu Deus do céu. Esse sai quanto, você falou? Esse é baratinho, R$1,70. R$1,70. Tá aí, gente. Oportunidade, hein? Esse tá no chão mesmo. Esse aqui... E vai com o teclado. E vai com o teclado? Meu Deus do céu. Vem com o teclado ainda, gente. Aqui precisa botar a vida em perigo, mano. O que é isso aí? Rapaziada, nem o vendedor sabe direito o que é isso, ó. Aqui é doença. Aqui é doença. Agora já começamos a saber o que é. Aqui é doença braba, filho. Ó, aqui é Star Wars. Isso aqui deve ser uma máquina de guerra de Star Wars. Nossa, é a nave dos veículos. Manda terra na vinha, tem tudo, olha. Aí, é só. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, aí, rapaz. Agora o bagulho ficou doido aqui, agora. Tá vendo aí, ó? É doença braba aqui, mano. Chega pra cá, meus amigos. Manda os meus colegas a gente pular pra cá. É, cara. Só vamos aqui, ó. Star Wars, doença braba, filho. Quanto que é a oportunidade de umas navinhas dessas aqui? Olha, olha. Cada nave tem uma revista, é isso? Cada nave tem uma revista. Ah, então é isso mesmo. E essa ainda vai mais uma nave, que é de brinde. Quer ver que é uma do lado do outro? Sim, sim. Ó de brinde. Ai, cara. As oportunidades estão voando, borracha. Lembrando, tá acompanhando o canal? Já se inscreve, deixa seu like, porque isso ajuda demais, pai. Quanto que tá saindo uma revistinha dessa aqui, pai? Não, a revista não. O combo aqui, né? O kit, né? É. É revista, mas a nave. Calma aí, gente, que ele tá na negociação aqui. Ó, gente, sai 50 reais cada uma aqui. Eu pausei aqui, que ele tá atendendo o cliente aqui. Mas é legal, porque tem várias naves. E aí acompanha uma nave, o cenário dela lá atrás, né? E a revista referente a ela. Então, tá aí um negocinho que é diferente que a gente encontrou na Feira do Rolo. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Inajar. Que eu vou te saber que você é um borracha emocionado. Que curte e acompanha o nosso trabalho até o final. Veja o vídeo O Colecionador na Feira do Rolo da Parangaba, do Rio de Janeiro ou do Paraná. Os links estão na tela. Considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Muito obrigado e Deus abençoe.